Música Olha só, aqui estamos no farol, aqui no Morro dos Conventos Vamos dar uma olhada aqui nas imagens Aqui o lugar está bem cuidado, não sei se é novo, aqui estão calçando, tem coisas que parecem bem novas aqui Ou estão refazendo, mas estão aí, estão registrando as imagens aqui Música 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 Estamos em Santa Catarina Morro dos Conventos Música 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 Música